Cláudio de Sol A de André E aqui no brinco eu tenho uma letra A também Identificação 30 anos 30 anos sobrevivendo de música Trabalhando na metalúrgica até o ano de 91 Onde eu pedi A demissão Um amigo em comum com um rapaz Que a gente começou a fazer som juntos Precisava de um músico pra tocar E chamou nós dois pra juntar e fazer um som pra ele E foi chamando a gente pra tocar E aí quando eu me via Eu estava sobrevivendo de música Olha o estilão Estilão do cara O nível do programa tá surreal hoje Surreal Estamos indo pro sexto participante E não teve um mais ou menos É 9999795 E o coração aqui E a gente aqui Onde vamos chegar Ainda faltam cinco Meu nome é André Luiz Estou aqui principalmente pelo meu parceiro De trabalho de vida Elton Lopes O cara que trabalhou comigo durante 30 anos Elton Lopes A gente se conhece desde garoto Nós fizemos essa dupla de musical Eu ensinei o Elton a fazer os primeiros acordes no violão 30 anos trabalhando juntos Tudo que a gente fez em relação à música Ele tava do meu lado Se detectou um câncer no Elton Um câncer de intestino E o Elton veio a falecer no dia 30 de outubro de 2019 Ele teve do meu lado Todos os momentos da minha vida Dos meus casamentos Dos meus fracassos Dos minhas vitórias É o cara que faz muita falta Tô tendo que me reinventar Porque o cara não tá do lado E eu estou aqui pra pedir encarecidamente pra vocês Tanta comigo Como fosse um par Que nessa valsa triste Se desenvolvesse ao som dos bandolins Olha esse timbre Já pode apertar o botão Pelo amor de Deus E por que não dizer Que o mundo respirava mais Se ela apertava assim Se o colo como se não fosse um tempo Em que já fosse um próprio Se dançar assim Maravilhoso E ela tembou E reenfrentou o mundo Ele teve a escolha perfeita Como fosse um ar Se o corpo a valsa triste iluminava E a noite caminhava assim E como para o vento e a madrugada iluminavam A corda do meu botiquim Balçando como balça uma criança E entra na roda E a ação dele é inacreditável E a lava o santo só na madrugada Se julgando amada ao som dos bandolins Amém A água... A água... A água... A água... E a água... André, você acaba de levantar Os 100 jurados Gratidão por vocês Vocês não tem ideia o que fizeram com o nego aqui, velho Carlinha Cristina Essa canção me recorda momentos incríveis da minha vida Meu irmão que mora fora do país já tem dois anos Que eu não vejo por conta dessa pandemia Tocava e cantava Que bom que os capítulos tristes da sua vida Não fizeram você desistir da música Não fizeram você desistir de trazer esse espetáculo Que você trouxe pra gente agora Só tenho que agradecer por esse show Muito obrigada André É uma sina que aglomeração é a minha vida Nossa vida Aqui, fala pro André O que ele causou em você Eu tô emocionado Obrigado Você encheu esse palco de luz Esse painel de luz E mano Você merece o mundo Você é fantástico Obrigado, obrigado, obrigado Por tudo isso que você fez E olha aí, meu velho Já foi? Obrigado A Graça também não vai conseguir falar, né Graça? Meu Deus, eu não consegui nem cantar com você Você trouxe a música do meu padrinho Eu comecei a carreira com Oswaldo Montenegro No teatro, na oficina dos menestréis Essa música é um hino, né? Você deu uma interpretação muito sua Você é uma das maiores vozes que eu já ouvi Muito obrigada Graça, ouvindo isso de você Você não sabe o que você tá fazendo pra mim, cara Você não sabe o que você tá fazendo comigo E cara, a música cura mesmo Deus te abençoe Você é uma luz absurda Eu não consegui nem cantar com você Senhor André Em nome dos cem jurados Nós queremos te dizer uma coisa Seja bem-vindo à grande final do Canta Comigo Bem-vindo à final do Canta Comigo André Boa sorte pra você Receba os aplausos dos juralindos Ele que vai direto pra grande final do Canta Comigo André Agora pode estar liberado de chorar Pode chorar à vontade Tô na final, mano É isso aí Orgulho do tio Vamos pra final Vamos pra final